Eu tô recebendo aqui mais um parceiro nosso, olá amigo, boa tarde, obrigado aqui pela visita. O José Carlos de Alencastro Veiga, proprietário da La Luz, que é parceira nossa, está aqui e vai falar um pouco. Primeiro, explica o que é a La Luz, como é que é a empresa pra gente. A La Luz hoje é uma empresa de iluminação, trabalhamos com toda a linha de comercial, residencial, lustre, e tudo que iluminação nós temos. Depois eu tenho que bater um papo, eu tô precisando de um luz, vou conversar com você. Mas fala pra gente, qual a importância e por que a La Luz decidiu participar dessa campanha? A La Luz é uma empresa que faz muita área social, então foi um prazer a gente estar participando dessa campanha com a Record, esse Natal. Somos um ponto de arrecadação, né? Estamos até pedindo aí pra pessoal da região ali de Jardim América. Onde que fica a La Luz? Fica no Jardim América, acima do corpo de bombeiro ali na T8, que é a C-231, que ela vem do ginásio até na T8. É só chegar lá, levar qualquer quantidade de alimentos? Qualquer quantidade de alimentos não perecíveis, estamos lá pra receber, estamos de braço aberto, precisando de doações. O pessoal da região do Jardim América ali, poder estar doando também, é muito bom. Agora, me explica o seguinte, José, eu falo muito com as pessoas, as empresas que têm essa visão social, a equipe trabalha de forma melhor, tem mais harmonia, tem outra concepção, né? É o bem, você fazendo o bem social, principalmente no Natal, que é uma época que às vezes as pessoas mais humildes não têm condição. Eu acho que você está fazendo um grande trabalho social para as pessoas, né? E nesse ano tão difícil, tão complicado para todo mundo, essa campanha tem um objetivo ainda maior, né? Isso, exatamente. Eu acho que vai fazer uma diferencial, né? Então você, meu amigo, você minha amiga que mora na região do Jardim América, aí ó, atenção, você pode levar um pacote de arroz, um litro de óleo, pacote de macarrão, o que você quiser aí, em termos de alimentos. Esses alimentos serão reunidos, transformados em cestas básicas, que serão entregues para famílias carentes. Eu vou pedir para o José Carlos, da La Luz, repetir o endereço para a gente, onde você pode levar aí, você no seu prédio, faça uma... Distribui no grupo aí do prédio, do condomínio, de onde você mora, e reúna alimentos, né? Que você pode deixar na La Luz e aproveita, conhece a empresa, vai conhecer um pouco mais aí da empresa e também já fazer o seu gesto de solidariedade. Repita o endereço para a gente, José. É rua C231, quadra 500, lote 16. Então fica ali. Jardim América. Próximo, ABC no Ginásio Esporte. É, se você der cena do Ginásio Esporte, sentido T8 ali, corpo bombeiro, fica bem do lado de uma pracinha. Então entra a T9 e a T8, você encontra a La Luz. Tem rede social também, se quiser, qual que é a rede social de vocês lá? Nós temos lá, é, La Luz. Só entrar no Instagram tem lá, né? É, La Luz, isso. Então a gente espera a sua doação, porque é a força do povo, né? A união das pessoas é que vai fazer o Natal muito melhor para todo mundo. Eu queria agradecer aqui o José Carlos de Alencastro Veiga. Sua família é lá de Goiás? Isso. Ah, um abraço. Conheço vários Alencastro Veiga lá da cidade de Goiás, viu? Família muito bacana mesmo, eu gosto muito. É, e atenção aí, então você pode fazer a sua doação, ajudar as famílias que precisam nesse momento. José, muito obrigado pela parceria. Obrigado, Lário. E depois nós vamos bater um palco, estou precisando de um lustro, lá, vou dar uma passada lá. Vai lá, eu esqueci de um pequeno detalhe, as pessoas vão doar lá, nós vamos sortear um presente. Ah, quem for lá levar a doação vai participar de um sorteio. Vai participar de um sorteio, nós estamos escolhendo ainda qual que nós vamos colocar lá, mas vai participar de um sorteio. Então você leva a sua doação, ajuda famílias carentes e ainda participa de um sorteio lá na La Luz, viu? Ah, pensou? Vai rolar coisa boa. José, obrigado, viu? Foi um prazer. Um abraço, obrigado. Prazer é nosso.